Não! Não! Talvez sua velha decrépita! Eu já disse solta! Agora sim você vai saber o que é bom! Não! Eu já disse solta! Oi, minha coisinha! Eu sou Eva Granados. E juntinhas, nós vamos embora desta casinha. Dona Cruz? A senhora está bem, Dona Cruz? Eu ouvi a senhora gritar. Diga que está bem, Dona Cruz. Por favor, abra esta porta! Dona Cruz, o que está acontecendo? Abra a porta! Eu me sinto um miserável, Guilherme. O mais miserável dos homens. O mais miserável dos homens. Larry, olha... Escuta, está na cara que você está assim por ter enganado a Francisca. O Silvio me contou que no passado ela foi muito má. Com a noiva dele, a Dona Rosau. Aí, era muito fácil. Mas a Francisca mudou. A que eu conheci era uma moça muito legal. Muito! Um pouco maluca, mas boa. Apaixonada. Uma menina inocente que acreditou nas minhas palavras. Palavras que eram falsas. Falso como o amor que eu demonstrava. Falso como os beijos que eu dei. E agora? O que você pensa em fazer, meu amigo? Eu sei lá, Guilherme. Nada. Absolutamente nada. A Francisca, neste momento, deve estar me odiando. E com toda razão do mundo. Ela não vai me perdoar nunca pelo que eu fiz. Por ter zombado dela assim. Eu nunca devia ter concordado com essa história. Tá, tá, Larry, já chega. Tudo bem, não bebe assim, cara. Por favor. Você vai se afundar, vai ficar muito bêbado. Mas é isso que eu quero, Guilherme. Me bebedar pra esquecer que eu não valho nada. Que eu sou um lixo. Amigo... Meu irmão... Olha, eu realmente... Sinto muito. E... E me desculpa, mas... Eu tenho que ir embora, preciso ver a Luciana. Eu tenho que falar uma coisa pra ela. E olha, não me leve a mal por estar indo embora. E olha... Boa sorte. Tchau. Tchau. Outro. Sim, senhor. E me dá um duplo. Tudo bem. Tchau. Dona Cruz. O que aconteceu? Por que não abre? Abra, Dona Cruz. Silvia. Aconselhe a Eva a se entregar porque é muito perigoso ela ficar fugindo da polícia. Ela está arriscando a vida dela. A Eva se nega a se entregar, Rosaura. Dona Cláudia, Dona Rosaura, venham. Tem alguma coisa acontecendo no seu quarto. Mas o que foi, Samuel? A porta está trancada por dentro e a Dona Cruz não responde. Mamãe? Sim, vamos. Está trancada. Vovó! Vovó! O que está acontecendo? Não responde. Será que se sentiu mal? Deve ter acontecido alguma coisa com a mamãe, Samuel. Está muito silencioso. E também não dá para ouvir a neném chorando. O que foi? Por que estão gritando? Samuel, arrompe essa porta agora mesmo. Sim, com licença. Vai. Abre essa porta, Samuel. Depressa, vai. Depressa. Então, querendo ou não, você vai ter que me dizer quais são os planos que você tem com Luiz Mario Arismendi. São planos maravilhosos. Então me conta. Anda logo, me conta. Me conta! Me larga. Tá, eu vou contar. Olha, assim que a assassina Eva Granados for capturada e ficar presa pela morte da minha irmã Maristela, o Luiz Mario e eu estamos pensando em viajar. Está bem longe. Vamos viajar? Sim, vamos viajar. Para a Europa, Europa. Foi nisso que pensamos. E eu imagino que lá vamos nos apaixonar porque nós escolhemos lugares ótimos para o amor, como Veneza, Madrid... Sabe de uma coisa, Jaqueline? Barcelona... A Rosaura tem toda a razão do mundo. É. Você... Você é uma insensível. Rosaura não é ninguém para ficar me chamando de insensível. Sabia? Ela não. Agora você vai saber quem é Silvio Santana Castro. Você vai ver. Meu amor. O que é isso? O que é isso? Você vai ver. Me dá só um segundinho que eu te mostro com todo o amor do mundo. Ai, Silvio. Não vai fazer uma coisa que depois você pode se arrepender. Põe isso aí. Ai, Silvio... Não se aproxime. Silvio, não. Não. Silvio, não. Volta aqui, Jaqueline. Volta aqui. Calma. Não quero. Sai daqui. Eu vou chamar a polícia. Sai daqui. Mas você não vai ter tempo de chamar a polícia, meu amor. Sai daqui. Calma, Jaqueline. Calma. Calma. Volta aqui. Vem aqui, Jaqueline. Vem aqui, Jaqueline. Silvio. Para. Solta. Jaqueline? Ja... Jaqueline. Você está bem, Jaqueline? Ja... Jaqueline. 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 Ela só está desmaiada. Muito bom. Agora vai ser melhor para os meus planos. Vem cá. Vem. Vem cá. Agora você vai saber quem é Silvio. Mais forte, Samuel. Quebra a fechadura. Abre essa porta, por favor. Vá. Vá. Vovão. Vamã. O que fizeram com você? Vovão. O que foi, maninha? O que aconteceu com a dona Cruz? Por quê? Ela desmaiou. Trovemente. A nemã não está no berço? Não! A janela está aberta A minha filha não está Alguém deve ter levado Alguém deve ter levado a minha filha Deve ter sido a Eva Sim, sim, foi a minha irmã A Eva disse que ia raptar a sua filha, Rosaura Não é possível Não é possível Rosaura nunca será feliz Casando com Silvio Ela cometeria um erro muito grande Se unisse sua vida a dele Embora realmente O Silvio seja um bom homem Ela não o ama Quem sabe Talvez com o tempo Ela acabe se apaixonando por ele Quem você pretende enganar Falando isso? Olha Vamos fazer uma coisa, Patrício Não vamos continuar falando Desse assunto Você vai permitir que o Silvio Seja o pai da Gabrielinha? Não Eu vou amar a minha filha Acima de todas as coisas E sempre vou cuidar dela Mas não conseguirá evitar Que a Gabrielinha Cresça junto com ele E que goste mais dele do que você Está comigo agora, Pirralhinha É, mas você nunca mais vai voltar a ver Nem a Gata Selvagem Nem o Luiz Mário Nunca mais Como eu não consegui matar aquela maldita Gata Selvagem Você sim eu vou matar Eu vou te matar, Pirralhinha Não pode ser Não pode ser, meu Deus Não A Eva não pode ter roubado a minha filha A Eva me disse que ia fazer isso, Rosaura É evidente que ela entrou pela janela e atacou a mamãe O que aconteceu? É isso que nós queremos saber, vovó O que foi que aconteceu aqui? Onde está a minha filha? Eu não acredito que ela sumiu Uma mulher toda vestida de preto Com o rosto coberto Entrou pela janela E disse que ia levar a Gabrielhinha Porque você não gritou, mamãe Eu acho que gritei, mas vocês não me ouviram Eu arranquei a máscara da mulher E pude ver o seu rosto Reconheceu ela? Sim Nós a conhecemos Era Eva Granados Não Não O que aconteceu quando tirou a máscara dela? O que aconteceu? Não Eu tentei bater nela com a bengala Nós brigamos Mas aquela mulher é mais forte, mais jovem Ela me arrancou a bengala e bateu-me com ela Não pode ser Não pode ser Não Calma, meu amor A Eva levou a menina Infelizmente, sim, mamãe Eu teria dado a minha vida para evitar Mas não consegui Eu não consegui Me desculpe, Rosaura Eu não pude evitar É minha culpa Não, mamãe Não A culpa não foi sua Você fez muito Ela teria te matado Como matou a Maristela Se tivesse feito alguma coisa Precisam chamar a polícia Para que procurem a Eva Agora, mais que nunca Precisam prendê-la Antes que faça algum mal para o bebê Sim Sim Temos que falar urgentemente com a polícia Eu vou ligar para o detetive Lamas Ele é o encarregado do caso da Eva Está sob meu poder Neste momento, a sua mãezinha já deve ter percebido a sua ausência Ela deve estar imaginando que eu raptei você Ela deve estar com uma raiva E é isso que eu quero Que a sua mãe sofra Que sofra bastante Suas horas estão contadas, queridinha E não comece a chorar Porque quer saber? Eu não vou te dar comida E não chore também Porque senão eu te dou umas boas palmadas Eu não vou comprar comida Eu não vou te dar nada, ouviu? Para de ficar me olhando Centro Médio Moçinha, por favor Você viu o Luiz Mário Erismendi? Ah, sim Eu vou localizá-lo Oi, Luiz Mário Oi Eu não sabia que tinham te dado alta Me deram alta hoje Como você se sente? Muito bem, obrigado Luiz Mário, eu vim falar com você Ah, é? Então, pode falar Como você sabe, a Rosal é minha melhor amiga Gosto dela como uma irmã E desejo pra ela o melhor Que ela seja feliz E isso só vai acontecer quando você e ela estiverem juntos Bom, muito obrigado pelos seus bons desejos Ai, olha, Luiz Mário, é um absurdo ficarem separados agora que a nenê apareceu A menina precisa dos pais Juntos Bom, é que eu vou fazer uma viagem bem longa e penso em ir pra bem longe daqui com a minha irmã Helena E durante essa viagem eu quero esquecer pra sempre da Rosaura Mas Luiz Mário, você não pode fazer isso As coisas são assim As coisas são assim Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline Oi Oi O que aconteceu? O que aconteceu? Pra fugir de mim, você caiu, bateu com a cabeça e perdeu os sentidos Ei, e por que você me amarrou? Você se atreveu a me amarrar? Não só me atrevi a te amarrar, Jaqueline Mas como pode ver, eu já te amarrei E eu posso saber com que objetivo, seu grosseiro? Com o objetivo de te castigar pra te dar o troco Me solta Silvio, me solta Me solta, Silvio, solta Eu não tô brincando Me solta, seu grosseiro Ai, me solta Ai, a vingança é doce, Jaqueline Muito doce Olha, você se lembra de todas as vezes que me deixou pelado por aí? Até preso eu fui por sua causa Pois bem, agora é a vez da minha revanche, tá? Não, Silvio, me solta Eu vou te deixar amarrada Eu não vou te perdoar por isso nunca na vida Não vai embora, Silvio, me solta Me solta Eu não vou te soltar Não vou te soltar Peça ajuda pro seu novo amor Peça ajuda pro Luiz Mário Me solta Tchauzinho Silvio, me solta Me solta, não me deixa aqui Eu não vou te soltar Vem cá, Silvio Silvio, nem pense em me deixar aqui assim Silvio, por favor, Silvio, volte Silvio, não me deixa aqui assim Não, não, não Silvio, volta Volta Ai, seu grosseiro Silvio Silvio, vem cá Silvio Ai, Silvio Ai, me rodeio Ai Então Não tem esperança de você e Rosário se reconciliarem? Absolutamente nenhuma E pra onde você vai? Bom, eu não sei Pode ser que eu vá pra Nova York Aproveitando que o Gabriel tá por lá E ele tem um apartamento E sendo como meu irmão Eu tenho certeza que ele vai me emprestar Ou talvez eu vá pra Europa É, Europa Mas não sei exatamente Eu tenho que falar com a Helena primeiro Mas o que vai acontecer com a fazenda? Eu vou deixar com os empregados Ou talvez vender Bom, você está decidido Então, quando você vai? Assim que der em alta pro meu irmão Patrício Imagino que vai se despedir da Rosaura, não? Não Da Rosaura, não Mas da minha filha Gabrielinha, sim A Caridade já me contou o que aquele tal de Larry te fez Imagino que todo mundo já soube, não é? Não, não, não Eu não posso esconder Esta é a verdade O Larry zombou de mim O Larry nunca me amou Foi simplesmente Um ator Que contrataram Pra Pra que me enganasse Mas que safadeza daquele cara, não Foi muito baixo ele te pregar essa mentira Mas ele fez isso E eu juro que a única coisa que quero fazer é É chorar, olha e chorar E chorar todos os dias É que É que eu me sinto mais triste do que nunca, Xavier Eu me sinto mais sozinha que tudo Não, não fique assim, por favor Você tem ótimos amigos E pra isso que a gente está aqui Pra te ajudar Te ajudar a sair dessa depressão O problema O problema é que Eu acreditei em todas Em todas as palavras de amor do Larry Acreditei em todas, Xavier E eu não pensei que Que ele fosse me enganar dessa forma Eu não pensei Never in the life Francisca, esquece ele O quê? Esquece ele Não, meu amor Exatamente esse é o problema Eu não creio que possa esquecer o meu Larry Eu não creio que vou ter forças pra Pra arrancá-lo do coração, Xavier Eu não consigo Eu não quero E nem acredito que eu possa parar de chorar Não, Francisca, pare de chorar Não fique assim Não fique assim Isso vai passar Calma, calma Calma, pra ver Ah, está sofrido, Xavier Deve ser o detetive Lamas Por favor É Com licença Graças a Deus, o senhor chegou Por favor, relatem os fatos Eu estava no quarto de minha neta Rosaura com a criança E de repente entrou uma mulher mascarada Que queria levar a menina E a gente lutou Eu consegui arrancar a máscara Mas aí vi que era Eva Granados Eu tentei, mas... Desculpe interromper, dona Cruz Detetive, eu sou a irmã da Eva E acabei de chegar de Caracas A Eva me disse por telefone Que ia levar a filhinha da Rosaura A Silvia e a Valéria Vieram pra avisar a Rosaura Do perigo que a bebê corria Enquanto conversávamos na sala A Eva entrou pela janela Levou a menina e atacou minha mãe Quando tentou impedir E a sua irmã disse o que ia fazer com a menina? Não Só me disse que iria levá-la E desapareceria pra sempre com ela E ela não disse Onde iria se esconder? Não, não O senhor precisa encontrar a Eva Tem que encontrar essa mulher Antes que ela faça algo de mal com a minha filha Por favor Graças a Deus A Karina vai ter alta, filha Ai, que bom, caridade Eu gostaria de vê-la em casa Mas é melhor não Mas por que não, Eleninha? Porque se eu for à casa da Karina Eu vou encontrar com a Adriana A mulher do Ivan Ai, meu amor Mas que dor tão grande você tem no peito Por não poder ficar com o Ivan Amando tanto ele em minha vida Ai, caridade Eu me senti tão feliz Quando me apaixonei pelo mozinho Entre nós havia uma afinidade tão grande Que apesar de todos os problemas Que tivemos por causa do meu alcoolismo A dor da morte do nosso filho A minha irmã não querendo que a gente se amasse Apesar daquele ano Que passei lá na clínica de desintoxicação Apesar de todas essas coisas Parecia Parecia como se o meu mozinho e eu Fossemos feitos um pro outro Por que sempre o amor Que é tão bonito Vem acompanhado de dor Olha aí o caso da Rosaura E do seu Luiz Mário Eles nunca conseguiram ser felizes Também a Luciana Não encontrou um homem Que a ame de verdade Até a Francisca Com as suas loucuras As suas alegrias E o seu bom humor Não está sofrendo Aí está ela Parecendo como nunca Por causa daquele peixeiro Que no final Acabou nem sendo um peixeiro Acabou sendo um mentiroso Um farsante Ai, minha vida Parece que o amor E a dor Caminham juntos É, caridade Mas eu desisti do Ivan Só por causa do filho Que a Adriana vai ter Porque se não Eu teria lutado pelo nosso amor Eu te odeio Eu te odeio Porque você é a filha do amor Entre o Luiz Mário E a gata selvagem E as tuas horas, queridinha As tuas horas estão contadas Pijalha Centro médico Bom, acontece que Eu estou desde ontem Acordado Será que não tem Luiz Mário Rosaura Rosaura O que foi? Por que está chorando? O que você está fazendo Aqui a esta hora? Aconteceu uma coisa terrível Houve alguma coisa Com a Gabrielinha? A Eva Granados RAPTOU A NOSSA FILHA A Eva Granados RAPTOU A NOSSA FILHA Rosaura, calma Calma Me explica direito Onde é que a Gabrielinha estava Para que a Eva tenha conseguido RAPTÁ-LA Ela estava no meu quarto Com a minha avó E ela entrou em casa Pela janela E onde é que você estava? Eu estava na sala Porque a Valéria E a Silvia Foram avisar Dos planos da Eva Mas foi tarde demais Porque naquele exato momento Ela entrou no meu quarto E... E golpeou a minha avó Então ela levou a nossa filha Luiz Mário Meu Deus A nossa filha está correndo perigo Nos braços daquela louca A Eva é capaz de qualquer coisa Por vingança Luiz Mário Eu estou com muito medo Estou com muito medo Nós temos que avisar a polícia Imediatamente Nós já avisamos o detetive Lama Ele é o encarregado Do caso da Eva O que vai acontecer Com a nossa filha Luiz Mário O que vai acontecer Eu não sei, Rosal Eu juro que não sei A Eva é capaz de qualquer coisa Pensando bem Eu não vou acabar com você Imediatamente Você pode ser a isca perfeita Para fazer uma bela armadilha Para sua mãe É Aí eu mato dois coelhos Com a mesma cajadada Eu vou chamar a gata selvagem Em algum lugar Eu vou enganá-la Eu vou dizer, querida Que vou entregar você É E quer saber? Eu vou matar ela Eu vou matar a sua mãe Assim ela me paga Por todo o mal que ela me fez Temos que fazer Alguma coisa rapidamente Fazer alguma coisa Para recuperar a Gabrielinha Perigosa como a Eva é O detetive já está intensificando a busca Para conseguir prendê-la Eu estou com muito medo Eu tenho muito medo Porque o ódio que a Eva sente por nós É muito grande, Luiz Mário A vingança dela Será Será fazer mal para a nossa filha Rosaura Não vamos nos desesperar Nesses casos é melhor a gente manter a calma Eu não quero Eu não quero voltar a perder a minha filha Eu não quero Rosaura Eu já perdi a minha filha por muito tempo Por favor, calma, calma Não vamos perder a nossa filha Custe o que custar Nós vamos recuperá-la Por favor, volte assim Nós vamos recuperá-la Venha, vamos comigo ao quarto do Patrício Vamos avisá-lo Que eu tenho que ir embora com você Que eu não vou poder passar a noite com ele Vamos lá Se você tem que ficar com o seu irmão Então faça isso Eu só vim te avisar O que aconteceu com a nossa filha Eu não vou te deixar Num momento como este Vamos Confia em mim Vamos Vamos Dr. Blair Dr. Blair O que foi, Rosaura? Por que está chorando? Escuta, Patrício Aconteceu uma coisa muito grave O que foi que aconteceu? No seu estado É melhor não saber Me diga Seja o que for Eu não vou poder ficar com você A noite toda Como tinha prometido Por que não me contam o que aconteceu? Bom, é que a Eva raptou a nossa filha Não pode ser Onde está essa mulher perversa? Ninguém sabe, Patrício Vocês têm que encontrá-la A maldade da Eva é muito grande Ela é capaz de qualquer coisa Então É justamente por isso Que eu não vou poder ficar com você A noite toda Como tinha prometido Por isso eu tenho que ir com a Rosaura Não posso deixá-la sozinha agora Vai com ela Eu vou ser bem atendido Pelas enfermeiras Mas por favor Me mantenham informado De tudo o que está acontecendo Rosaura Não tenha medo Vai ver como a sua filha Vai aparecer a sã e salva Vai acontecer-se Vai ser bem atendido Am parceira Eu vou ficar com design Me Russell Eu vou ficar com isso Eu vou ficar com fan Você tem que tomar mais cuidado, menina. Tá bom, já vou limpar. Onde está o Ivan? Ele vai ficar a noite toda no hospital cuidando da irmã. O que você tem? Tá doendo. Olha, vem cá, vem cá, deita aqui. Vamos deitar. É melhor você deitar. Vem cá, calma. Deita, deita, deita. Tá doendo. Fica quietinho, hein? Tá doendo. Eu tô sangrando. Eu tô sangrando. Meu Deus, tenha calma, tenha calma. Eu vou chamar a ambulância. Calma, fica aí. Por que eu tô sangrando? Meu Deus. Por quê? Tá doendo. Meu bebê. Espere aí. Alô? Oi, meu amor. Como está? Escuta aqui, sua louca. Muito cuidado pra não fazer mal pra minha filha. Onde a Gabrielinha está? Luiz Mário, por favor, para com esse nervosismo. A neném está... Está muito bem. Por enquanto. Como assim por enquanto? Cala a boca que eu tô falando! Como assim por enquanto? Muito cuidado pra não fazer mal pra minha filha. Nem se atreva, porque eu sou capaz... Eu sou capaz de te matar com as minhas próprias mãos. Tá me escutando? Não se atreva a me ameaçar, Luiz Mário, porque você não está em posição de fazer isso. Devolva a nossa filha agora mesmo. Tá me escutando, sua maluca! Devolva a nossa filha! Você não tem por que me exigir nada. Sou eu que estou com a menina. Sou eu que decido se a devolvo ou não. E isso se eu for devolver. Eva! Onde está minha filha? Ai, mas é lógico. Eu devia imaginar que vocês estariam juntinhos, não é? Juntinhos pela mesma dor. Pelo desaparecimento da bebê. Ai, Rosaura! Mas que romântico! Eva! Não faça mal pra minha filha! Eu te imploro! Eu peço! Pelo que mais ama, não faça mal pra ela! Você viu só, Rosaura? Você viu que o futuro da sua bebê está nas minhas mãos? Ah, Guilherme! Tá tudo bem, Luciana? Bem, e você? Muito bem, muito bem. E olha como está fazendo frio. Eu trouxe um chocolatinho bem quente. Ele está ótimo. Mas você tem cada ideia, Guilherme. Bom, eu vou buscar as xícaras. Muito bem. Aqui estão as xícaras. Ah, isso. Olha aí, você vai ver, Luciana, como este chocolate vai cair muito, mas muito bem mesmo. E me fala uma coisa. Você veio só pra me trazer este chocolate quente? O que disse? Se você veio me trazer este chocolatinho quente e nada mais. Bom, eu vou ser sincero. A verdade é que eu estava com muita vontade de ver você. Sei lá, não pensei em outra coisa a não ser trazer este chocolate quente contra o frio. Você tem cada uma, Guilherme. Isso é verdade, Luciana. Senti muita vontade de te ver. E por que isso? Deve ser porque eu tenho pensado muito em você nestes últimos dias. E no que você tem pensado? Que a minha previsão estava certa. Nós estamos muito sozinhos. Os dois fracassados no amor. Bom, nós não somos fracassados. Simplesmente não temos tido sorte. E por que não procuramos esta sorte que não temos nem você nem eu? Como? Tentando nos amar. Tentando nos apaixonar. Mas isso é uma coisa que não se propõe. Precisa... Precisa gostar, Luciana. E eu percebi que gosto muito de você. O que foi? Você não gosta de mim nem um pouquinho, é? Nem um pouquinho assim, é? Hã? Eu também gosto muito de você. O que acha? Vamos sentar? Eu acho que... Você acha... Que sim. Eu te imploro pela memória do seu pai que você não faça nada de mal pra minha filha. E por que não? O Lesmar e você me fizeram mal demais. Essa é a minha vingança. E eu vou me vingar onde mais te dói. Na sua pirralha. Não, Eva. Não, por favor, não faça mal pra essa criança, por favor. Se vingue em mim. Não faça nada com a minha filha. Eu te imploro isso. Eu te ligo depois pra te dar notícias sobre a sua filhinha. Não desligue, Eva. Não desligue. Por favor, eu peço que... Que você se vingue de mim. Acho que podemos negociar. Sim. Sim, vamos negociar. Peça o que você quiser. Eu vou te fazer uma proposta. Mas só depende de você. Aceitar ou não pra que a sua filha se salve. Ah, sim. Eu aceito tudo o que você me pedir. Tudo. Alô? Alô? Alô, Eva? Alô? Está louca. Está louca. Aquela mulher está louca, Rosaura. Não sou louca, Luiz Mário. Ela está disposta a fazer qualquer coisa pra se vingar da gente. Eu vou acabar com essa louca. Socorro! 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 Camareira! Socorro! 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 Alguém me ajude! Você acha que vai dar certo, Guilherme? E por que não? A gente já tem alguma experiência, não acha? E aí a gente pode tentar. Não temos nada a perder. A gente só tem a ganhar. Nós dois. Tomara que seja assim. Você é um homem tão bom. Tão especial. Você é uma mulher que eu adoro. E é uma mulher muito especial, Fabi. Sim. E eu estou disposto a te amar muito, Luciana. Eu vou tentar. Você vai tentar também? Sim. Mas... Eu vou ter que falar com a Helena. Pra dizer que estamos namorando. Ela deve ser a primeira a saber. Pra quem não pense que a gente está fazendo isso escondido. Você tem toda a razão. Faremos isso. Você é tão bonita. Tão bonita. Eu me sinto feliz que seja minha namorada. Adoro tudo em você. Eu adoro seus olhinhos. O seu sorriso. Eu gosto muito dos seus lados. Muito. Silvia, tenta se lembrar. A Eva não disse pra onde pensava em levar a menina? Não, ela não disse. Ela só me disse que pensava raptá-la e só. Quem dera ela tivesse me dito onde está escondida. Isso não vai ser fácil descobrir. A Eva está muito bem escondida. Tanto que a polícia não conseguiu encontrá-la. Nós temos que encontrá-la. Antes que ela faça alguma coisa de mal pra menina. Enfim, consegui fazer com que o teu Waldo e a Aninha dormissem. Esta vai ser uma noite muito longa. Eu acho que a gente não vai poder descansar. Ninguém nesta casa vai conseguir dormir. Eu trouxe um pouco de café. Isso, sem dúvida, vai ajudar a passar as horas. Ai, meu Deus. Estou com tanto medo. Rosaura, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Como pode estar tão seguro? É que tem que dar certo. Mas a Eva é uma mulher impiedosa. Não pode esquecer que ela tirou para o Waldo pra que eu caísse do cavalo e perdesse a criança. E ela aprovou isso quando assassinou a Maristela. Vem cá, calma. Deus vai proteger a menina, meu amor. Tem que ter muita fé. Vem. Olha, eu nem sei o que dizer. Eu me sinto tão envergonhada. Nada do que está acontecendo é culpa sua. Ô, Maninha, quero que tenha uma linda noite e que sonhe com os Sanchinhos, tá? O mesmo pra você. Obrigada pela companhia. Nada. Mamãe, o que faz aqui nessa hora? Aconteceu uma coisa inesperada. O que aconteceu, mamãe? Uma ambulância trouxe a Adriana às pressas para o hospital. A Adriana? É. A Adriana está aqui. O que aconteceu? Ela teve um acidente. Ela teve uma ameaça de aborto. Pode ser que ela perca a criança.